Presta atenção porque esse deve ser o vídeo mais visto da história do canal Júnior Barreiros. Nada mais, nada menos que os 5 perfumes mais sexuais da minha coleção. É, perfumes libertinos, perfumes vadios, perfumes carregados em luxúria. É esse o tema de hoje, perfume pro rala e rola. Vem comigo conferir a lista. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E é isso mesmo, pessoal. Os 5 perfumes mais sexuais da minha coleção. Eles não são apenas sexy, não são apenas perfumes sensuais, perfumes com alto desempenho, que fixam, que projetam muito. Não, eles têm uma conotação rala e rola. É pra hora da sacanagem, é pra aquela hora da maldade, tá entendendo? Perfumes libertinos, perfumes com conotação sexual, aquele lance carnal, aquele lance, ó, faz até barulho. Rala e rola, é madeira, tá entendendo? Na lista de hoje eu coloquei 5 perfumes importados masculinos, tá bom? Se vocês engajarem bastante nesse vídeo, comentar muito, deixar muito like, compartilhar com geral, eu posso fazer vídeo com perfumes nacionais, eu posso fazer vídeo de importados femininos, nacionais femininos, posso fazer de perfumes inspirados, perfumes mais baratos, enfim, depende única e exclusivamente de vocês. O engajamento de vocês é que vai me permitir fazer uma parte 2, parte 3, se não engajar já para por aqui mesmo. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e vem conferir a lista comigo. Já tô com o primeiro da lista em mãos e não é do quinto ao primeiro colocado não, tá? Todos são topzera aqui, aqui é tudo carnal, aqui é tudo sexual, é tudo rala e rola. Primeiro da lista, Armani Code Absolu. Esse daqui não é só sexy, sensual, ele tem um lance de maldade presente aqui, sabe? Ele tem segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. Ele é um perfume sofisticado, é refinado, elegante. Ele traz aquele DNA da linha Armani Code tradicional, mas aqui cheio de libertinagem. Aqui o negócio é pura luxúria, gente. Ele tem essa combinação de tonka com baunilha, uma camursa veludada de base, deixa ele muito sexy, macio, cremoso, envolvente. Mas tem também um toquezinho mais cítrico, um pouco de luminosidade com a tangerina, a flor de laranjeira presente aqui. O desempenho é maravilhoso, um perfume lançado em 2019, mas que vai fazer sucesso e sucesso extremo por muitos e muitos anos, porque o desempenho dele é maravilhoso. Ele consegue ser um perfume com sensualidade, muito sexy, muito sexual, baladeiro também, um perfume romântico, um perfume atraente, um perfume que pode ser usado na balada, cheio de gente, pra você ser notado, porque ele exala bastante, mas pode ser usado também num jantar mais romântico, uma coisa um pouco mais assim, ó, um pra um, sabe? Olho no olho, quero ver o que você me diz, é isso aí. Perfume é maravilhoso. Eu vou deixar o link dele e dos outros perfumes também aqui na descrição pra vocês, pra você comprar com cupom de desconto e tudo mais, tá? Primeiro da lista, Armani Code Absolute. O segundo da lista é um Chanel, né, gente? Tem que ter um Chanel numa lista como essa, como não? Impossível, pô. É esse daqui, gente. Allure Home Sport Eau Extreme de Chanel. Cara, esse perfume é sacana. Esse perfume é cheio de sacanagem. Você sente o cheiro dessa fragrância e já começa a pensar o que vai acontecer depois do jantar, tá entendendo? É, um negócio incontrolável. É uma coisa impressionante a combinação de ingredientes presentes nesse frasco de perfume que sempre vem acompanhado de altas doses de libido. Libido sempre elevada. Ele tem esse lance fresco de saída, né, mentolado, um toquezinho de tangerina. É um perfume que tem até um lado meio aldeídico, mas que vai ficando mais cremoso, mais adocicado na secagem, com muito mais presença e com muito mais conotação libertina do que o Allure Home Sport tradicional. Fava Tonka, madeira de sândalo, um musk maravilhoso e ele é sexy demais. Essa madeira de sândalo, gente, que dá um toque especial, cremoso, adocicado pra ele, que faz toda a diferença nesse perfume. O desempenho dele na minha pele é excelente. Ele fixa bem, ele projeta bem, ele chama muito a atenção, mas tem muita gente que reclama do desempenho. Então, é um perfume que varia muito de pele pra pele. Se ele casar com a sua pele, como casou com a minha, esquece. Vai te dar 9 horas, 10 horas de fixação. Então, tente experimentar antes, tá bom? Inclusive, eu vou deixar um site aqui onde você pode comprar decantes de perfumes pra experimentar antes. Aí, se você gostar, compra o frasco grande depois. É um Chanel, galera. É um espetáculo de perfume. Pra mim, é o perfume mais sexy, mais sensual, mais sexual da Chanel. E você tem que ter ele na coleção, ou pelo menos conhecer. O próximo perfume não é só sexual, muito sexy, muito sensual. Não, ele é narcótico também. Ele parece que deixa você entorpecido quando você sente essa fragrância. Ele tem essa característica diferente e você tem que conhecer. Pirmalt Mugler. Amen Pirmalt Mugler. Olha, a combinação presente aqui é um negócio absurdo. Eu tenho dois frascos desse perfume aqui. Não abro mão na coleção. A nota de uísque presente nele é um perfume maltado com uísque, com notas frutadas, com patchouli, característico da linha Amen de Mugler, com baunilha também, um toque de café. Mas eu acho que a combinação que mais chama a atenção são as frutas com uísque. É adocicado na medida certa, é amadeirado na medida certa. O único problema dele é encontrar, né? Você não encontra ele facilmente em canto nenhum. É maravilhoso. Fixa muito, projeta muito. E esse aqui você borrifa na pele, a pessoa chega perto de você, você olha pra ela, bate um papo, recebe um papo de volta, e quando vê, a mágica aconteceu. O bicho é sexual. O próximo da lista é recém-chegado na minha coleção, mas já fez vítima aqui em casa. Já tem o carimbo JB de sexualidade. É, já fez uma vítima aqui. O negócio não tem jeito. O perfume é muito sensual. Ele é sexy, ele tem essa pegada carnal, realmente. Sente o cheiro da fragrância e já começa a atiçar. Parece que ele tem uma coisa meio erótica, exótica, que desperta libido, que desperta desejos sexuais. É uma coisa realmente impressionante, que é o Stronger With You Absolutely. Lançamento de 2021 de Emporo Armani. Esse perfume, ele traz características da linha Stronger With You. Só que aqui é melhor. Pra mim, é o melhor dos três da linha. Aqui tem o tradicional, tem o Intensely e tem também o Absolutely. Por quê? Porque a nota de rum aqui faz toda a diferença. Cara, o que que é isso? Que nota de rum é essa, gente? Ele abre com essa nota de rum, com um adocicado balsâmico do Elemi. Traz pra gente uma combinação de baunilha com castanha. Uma coisa meio caramelizada, com madeiras na base. Não dá. Simplesmente não dá pra resistir. Desempenho? Que isso? Isso aqui não sai da pele. De jeito nenhum. Ele não sai nem tomando banho. Então é um perfume que sempre tá muito ativo na sua pele e que vai exigir um certo esforço físico de você. Porque não é pra uma vez só de rala e rola. Duas. Também não. Tem que ser pra cima. É três, quatro vezes. É, tem que tá em dia aí, viu? O físico tem que acompanhar. Porque senão... Senão você não vai aguentar não, bicho. Porque aqui é o seguinte. É sexual ao extremo. Tem que ser uma noite inteira assim de prazeres, de luxúria. O bicho tem que pegar. E se não, esquece. Nem vai atrás. E o último da lista já tá exalando aqui na sala, gente. Não precisa borrifar a fragrância. É abrir a caixa do perfume e ele já... Explode como uma bomba atômica da libertinagem, da luxúria pura. É esse daqui. Spice Bomb Extreme Victor & Rolfe. Meu Deus do céu. Essa granada de Victor & Rolfe é um espetáculo. Meu Deus. Isso aqui não dá, gente. Você tem que conhecer essa fragrância. Esse perfume é de conhecimento obrigatório pra você que é fã de perfumaria. A combinação de tabaco, baunilha e especiarias aqui é absurda de sensacional. Ele é uma explosão de especiarias. É um perfume aquecido, quente, sexy. É um perfume que você borrifa na pele, já começa a dar aquela aquecida. E aquela aquecida já meio preparando as turbinas, tá entendendo? O negócio assim, tá explodindo. É uma espécie de vulcão em erupção, meu amigo. Isso aqui não tem jeito, não. Ele é extremamente sexy, sensual, sexual, carnal, libertino. É cama. É cama. Esse perfume aqui é cama. Não tem jeito. Pode ser cama de quarto tradicional, cama com espelho no teto. Eu não sei que cama é. Cama de trás do carro. Eu não sei. Você vai ter que encontrar um local aí. Porque esse aqui não tem jeito. É tira e queda. Não é um perfume barato. É um perfume de preço mais elevado. Mas vale cada centavo. E é engraçado porque é um perfume que ainda não tem inspirados. Não tem perfume contratipo dele, não. Que eu conheça, pelo menos. Ou que eu tenha sentido. Falar, cara, esse é muito parecido. Sempre fica ali no meio do caminho. As empresas de contratipo estão perdendo uma joia da perfumaria importada. Isso aqui tem que ter. Tem que ter. Tem que conhecer. Eu recomendo muito. Ele tá sempre presente no site The King of Tester. Eu vou deixar os links, cupons de desconto aqui na descrição. E esse daqui. Espetáculo de perfume, gente. Tem que conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Então, tá combinado. Se tiver muito engajamento, muita visualização, muito like, muito comentário. Se o pessoal compartilhar com geral. Faça com perfumes nacionais. Faça esse vídeo com esse tema. Com perfumes femininos. Depende de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, deixa o like. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!